Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco melhor sobre a relação entre a rabdomiólise e a insuficiência renal aguda, tá? Então, primeira coisa, a gente tem outros vídeos já gravados sobre rabdomiólise, mas resumindo, né? É uma destruição maciça do músculo estriado esquelético, tudo bem? Então, quando, sei lá, o músculo da perna, por exemplo, ele é pressionado, esmagado, tem alguma lesão, uma isquemia, uma toxina, um fármaco que tá causando um problema pro músculo, por exemplo, sei lá, da perna, e destrói o músculo estriado esquelético, ele libera uma grande quantidade de substâncias da corrente sanguínea, como mioglobina, creatinokinase, potássio, entre outras substâncias. E essas substâncias todas liberadas em excesso na corrente sanguínea causam diversos problemas. Um dos problemas muito clássicos aí da rabdomiólise é a insuficiência renal aguda, tudo bem? Mas tem problema no coração, problema no sistema nervoso central, como convulsões, alterações cardíacas no eletrocardiograma, por exemplo, tá? Então, tudo isso vai acontecer quando tem essa destruição maciça aí. Ah, professor, quais são as principais causas aí, só pra gente entender, de rabdomiólise? Exercício físico extenuante, intenso, por exemplo, corridas, maratonas, com altas temperaturas, por exemplo, embaixo do sol, ou musculação intensa também, peso, causa degeneração, morte do músculo estriado esquelético, toxinas, fármacos, uso, sei lá, de estatinas, pode acontecer isso, uso de cocaína, drogas de abuso, por exemplo, anfetaminas, estimulantes de uma maneira geral, entre outras substâncias, podem destruir o músculo estriado esquelético, infecções, sei lá, um monte de coisa, tá? A gente já falou sobre as causas, aqui na descrição desse vídeo vai estar o vídeo sobre as causas, depois que eu terminar, você acessa esse vídeo lá, tá bom? Sobre as causas de rabdomiólise. Mas entenda que é uma destruição intensa, tá? E extensa também, né? Do músculo estriado esquelético, tá bom? E aí, consequentemente, libera muito a mioglobina. A mioglobina em si tem uma porção M, que a gente diz lá, na hemoglobina, e essa porção M em si tem um efeito tóxico direto lá nos túbulos renais, tudo bem? Então leva, por exemplo, a disfunção e necrose tubular. Então já o primeiro problema já acontecendo aqui. A mioglobina em si, em excesso, por ela ser facilmente filtrada lá nos glomérulos, ela vai para os túbulos. Na hora que ela está nos túbulos, a mioglobina em si, que é uma proteína muscular, que leva a fixação de oxigênio lá no músculo, ela causa lesão nos túbulos, lembra lá o glomérulo? Tem lá a cápsula de Bowman, túbulos contorcidos, proximal distal, alça de Enle e tudo mais, que faz parte do néfron, que é o sistema de filtração dos rins, que filtra o nosso sangue para liberar as substâncias que a gente não quer mais pela urina. Então, aqueles túbulos, imagina que fosse, seja um monte de encanamentozinha assim, aqueles túbulos ficam todos entupidos. Na hora que entope esses túbulos aí, lesiona os túbulos, necrosa, né, mata na verdade os túbulos, o seu sangue não vai ser filtrado, as substâncias que estão no sangue em excesso acabam se acumulando ainda mais, tudo bem? A produção de urina vai diminuindo, as substâncias que são nocivas para o seu corpo vão se acumular, como por exemplo a própria mioglobina, tá? Então, a mioglobina em si leva a um efeito tóxico direto nos túbulos, que levam à disfunção tubular e necrose dos túbulos também, tá bom? A isquemia renal também acontece, isso acontece basicamente por um desequilíbrio entre os mediadores, que são vasoconstritores e vasodilatadores, no final das contas ocorre uma vasoconstrição renal. Se tem vasoconstrição renal, chega menos sangue no rim, se chega menos sangue nos rins, ele vai levando a uma isquemia, menos oxigênio, menos nutrientes, né, então o tecido renal acaba morrendo de uma maneira geral, não só os túbulos, né? Outra coisa que acontece na rabdomiólise, que leva a uma insuficiência renal, a obstrução dos túbulos, né, então acaba formando um monte de cilindros, tá? Esses cilindros são muitas proteínas, além dos componentes da própria mioglobina, tá? Então, são cilindros que formam, são formados com pigmentos aí de mioglobina. Outra coisa que acontece, alteração nos fatores de coagulação, então a gente chama de coagulação intravascular disseminada. O que vai acontecendo, então? Vai formando uma série de trombos pelo sistema cardiovascular, então pode aparecer também nesses pacientes aí e aumenta as complicações renais. Então percebe que tudo está levando ao problema no rim? A mioglobina com uma toxicidade intrínseca pela porção M, a isquemia renal, a formação de trombos que também leva a mais isquemia renal, tá? Então tudo isso leva à insuficiência renal aguda. Então a rabdomiólise é um quadro agudo e extremamente grave que deve ser tratado lá na urgência, emergência, não é só hidratação, não é só beber água, ficar em casa, descansar, não é isso não. Então se, por exemplo, você foi para a academia, forçou demais, não estava acostumado com isso, pegou muito peso, está sentindo muita dor, a ponto, por exemplo, de você pegar um peitoral e não conseguir nem escovar o dente, né? Porque isso às vezes acontece, e está doendo muito, você tem fraqueza muscular, enjoo, vômito, febre, muita dor muscular, que é mialgia, são alguns dos sinais, sintomas clínicos da rabdomiólise, você deve procurar uma emergência médica. Tudo bem? Vai lá para o hospital, descreve o caso, eles vão solicitar exames, como, por exemplo, CK, que é a creatinokinase, mioglobina, aldolase, e aí vai pedir cálcio, fósforo, entre outros tipos, potássio, né? Entre outros tipos de íons, para entender se o seu organismo está equilibrado. Se não estiver equilibrado, se estiver com a urina preta, por exemplo, é um sinal clássico aí da tríade relacionada com a rabdomiólise. Tudo bem? Tríade é urina escura, dor muscular, e fraqueza muscular, por exemplo, tá? E aí, isso tudo pode estar relacionado com insuficiência renal aguda. O paciente pode apresentar outras coisas, como problemas cardíacos, problemas no sistema nervoso central, tudo bem? Então, é uma coisa muito grave, não é só com um vídeo no YouTube ou com um site aí que você está lendo, que vai resolver o problema, tá? Procure a unidade de urgência e emergência para você receber um atendimento adequado. Tem paciente, inclusive, que passa por hemodiálise, tanto é a gravidade desse problema que acontece. Tudo bem? Se gostou desse conteúdo, clique em curtir, deixe seu comentário, que ele é muito importante para o YouTube, para mim também, obviamente, né? E claro, se você tiver dúvida, deixe seu comentário também, porque ele é importante para a gente gravar um novo vídeo, esclarecendo especificamente a sua dúvida. Beleza? E lembra também de se inscrever, ativar as notificações todas para você receber os próximos vídeos. A gente tem outros vídeos já aqui engatilhados de hipocalcemia, causas, motivos, outros assuntos relacionados aqui com alterações em exames laboratoriais, alterações de fisiopatologia, que a gente vai descrever aqui na sequência. Tá bom? Lembra de se inscrever e ativar as notificações, então. E para eu fechar esse vídeo, eu te convido a conhecer o nosso... nossa plataforma de cursos na área da saúde, que se chama Passaporte e Bapflix. Lá tem mais de 50 cursos certificados, cada curso com o seu próprio certificado, tá? Terminou o curso, lá 100% do curso emite o certificado no computador, baixa, salva, imprime, manda para bater horas complementares na faculdade ou na pós-graduação, manda, por exemplo, para você participar de um concurso público, processo seletivo, prova de residência, progressão de carreira, coloca no LinkedIn, por exemplo, que você fez aí um curso novo, tá? Então, cada curso tem o seu próprio certificado. O curso tem videoaulas, materiais complementares, questões para você treinar, os seus conhecimentos e, claro, o meu suporte e o suporte da minha equipe. Então, se você gostou dessa aula, gostou das outras aulas que a gente tem aqui no nosso YouTube, tenho certeza que você vai gostar do Passaporte e Bapflix, tá? O link está na descrição desse vídeo, tem mais treinamento de carreira, tem mais um monte de coisa lá, contida nessa assinatura, que você faz uma única assinatura, já tem acesso a tudo isso, tá bom? Então, acessa lá, tenho certeza que você vai gostar muito, beleza? O link está na descrição desse vídeo, né? Meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.